E olha só gente, polícia resgata Polícia resgata a mulher com deficiência mental que teve auxílio roubado por um casal na vizinha cidade de Timão Eita Timão, pra acontecer coisa! O resgate ocorreu na tarde de ontem no Parque Alvorada A vítima vivia numa casa em estado deplorável Olha gente, eu não errei a palavra viu Deplorável De higiene e alimentação precária Onde morava um casal que não tinha qualquer parentesco com a vítima E se apropriavam aí da pensão do INSS dessa mulher E não dispensavam, presta atenção viu gente Não dispensavam aí os cuidados necessários para essa mulher Que tinha problema de saúde Como você tá vendo aí as condições que ela vivia No momento em que a polícia chegou aí no local Apenas os indivíduos, um identificado só pelas iniciais FAS de 30 anos Estava lá e foi preso A vítima foi levada pelo SAMU para o hospital do Parque Alvorada Na cidade de Timor, aí em razão do estado de desnutrição E pelos ferimentos que apresentava nas pernas Olha as imagens que você está vendo aí gente Uma pessoa viver nessas condições aí Olha aí, olha aí que você está vendo Imagina aí, a pessoa já não tem assim É... 100% de... De sanidade Não é esse o nome, não é gente? Não é isso Sanidade, né? E... E ainda o ambiente Repete as imagens por favor aí Rafael Repete as imagens Gente, eu digo todos os dias aqui Que... Que o ambiente familiar Que uma casa É um lugar sagrado Onde você está com a família Certo que aí não era a família dela Mas se eles estavam se apropriando Do benefício dela No mínimo Tinha que proporcionar para ela Boas condições de higiene Meu amigo Aí aumenta a doença Aumenta tudo Eu tenho certeza que eles só banhavam ela No dia de receber o dinheiro É, tem muita gente aí fazendo isso Esse aí é apenas um dos casos Que a gente está mostrando Que está acontecendo aí em todo Piauí, em todo Brasil Tem que pagar por isso Tem que pagar por isso Toma a tua merenda Ou então pegar ele Esse casal aí Deixar eles Só três meses aí Nessas mesmas condições aí Para ver o que é que eles acham Viu? 999112111 999112111 Vai mandando tua mensagem